A questão da Tríplice Aliança, que é tal como ela parece em Pechê, me parece que deve ser formulada de diferentes maneiras, respeitando o modo como Pechê está tentando pensar esse objeto teórico novo, que é o discurso, e que tipo de, digamos, alianças ele tenta fazer para produzir conceitualmente esse objeto, que é o discurso. Num primeiro momento, me parece que se pode dizer que a relação de Pechê com a psicanálise, por exemplo, é uma relação em que se trata de, de certa maneira, se apropriar da psicanálise para produzir resultados no campo do materialismo histórico, não é? E Pechê precisa da psicanálise para desfazer uma certa leitura humanista de Marx, não é? E a psicanálise, num certo momento, serve a esse propósito. Num outro momento, a psicanálise aparece de uma outra maneira, me parece, no modo como Pechê está pensando, né? Ele vai dizer que a análise do discurso se situa numa relação com o materialismo histórico, com a linguística e com uma teoria do discurso, e que esses três campos são atravessados por uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica. Nesse momento, a psicanálise não comparece como um campo a mais, ela aparece como um campo que atravessa os outros, e atravessa os outros através de uma teoria do sujeito. Isso me parece que precisa ficar bem marcado para mostrar a incidência da psicanálise no campo da análise do discurso, quer dizer, não é mais uma questão de apropriação, mas de deixar a psicanálise afetar esses outros campos que ele mencionou. Depois, em textos posteriores, eu acho que a questão vai se colocando de outra maneira, há uma formulação do Frederico Feu, que eu gosto, quer dizer, ele diz que da tríplice aliança se passa a tripla acerção, quer dizer, no coloque materialidades discursivas, o Peixê vai dizer, há o real da língua, há o real da história, há o real do inconsciente. Quer dizer, desabando qualquer fantasma de uma teoria unificadora, que pudesse pensar todos esses conceitos, todos esses objetos, de maneira global. E aí, Peixê vai falar que, na verdade, se trata, com relação ao discurso, de um campo de encontros problemáticos. Quer dizer, é aí que o analista se situa numa relação com outros saberes, com outras práticas, que têm a ver como objeto do analista do discurso, como discurso, mas que se produz de maneira muito problemática. Há um ponto de inflexão que eu gostaria de marcar, que é o texto do Peixê, discurso, estrutura o acontecimento. Eu acho que, nesse texto, Peixê relabora o modo como ele está pensando, tanto o discurso, quanto as relações com outros campos, que a análise do discurso pode ter. É um momento em que eu acho que ele questiona, ou pelo menos relativiza, ou resitua a relação dele mesmo, Peixê, com a matéria histórica. E a psicanálise comparece aí de maneira, me parece, mais forte. E o modo como Peixê elabora isso é dizendo que, na verdade, estava se encaminhando para uma espécie de prótese da leitura. Quer dizer, a análise do discurso como uma espécie de prótese da leitura. E isso conduzia ao narcisismo da estrutura e ao apagamento do campo do acontecimento. Então, quando ele traz a psicanálise no estrutura do acontecimento, nesse texto, o que me parece mais relevante é destacar que, de certa maneira, ele passa a poder pensar o campo do acontecimento na relação com a história. Quer dizer, continuar pensando na determinação, mas pensando, sobretudo, no acontecimento, na contingência. E me parece que ele radicaliza ali uma certa concepção de sujeito que vem da leitura que ele está fazendo da psicanálise. É um texto que, eu acho, muito prende efeitos, estrutura do acontecimento. É um texto que conduz para muitas reflexões, para muitos encontros problemáticos, para usar uma expressão que eu já utilizei, e que merece ser relido ainda hoje e merece que se trabalhem os efeitos dos deslocamentos que o Peixê produz no campo da análise do discurso nesse texto. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até a próxima.